E aí clã Shadown aqui de novo, hoje a gente tá lutando com o Chasme, Metroidvania sensacional, é indicado pelos amigos do clã, hoje a gente vai fazer mais uma área, vou tentar né, tudo bem, no último vídeo a gente teve que encerrar meio na correria né, a gente matou a minhoca, o chefe aí das catacumbas, e hoje a gente vai continuar, hoje que o Chasme começa a se apresentar com o Metroidvania, a gente tem que começar a avançar e recuar no jogo, esqueci que a gente não tá dando nada de dano, pra cima do fantasma como se não houvesse amanhã, e é isso, a gente vai dar uma exploradinha aqui, aqui vai ter o nosso primeiro teleporte, é o Fast Travel né, você tem um Sub Fast Travel da área, e um Fast Travel geral entre áreas, a gente tá jogando um outro save né, pra tentar dar uma melhorada na nossa gameplay, porque o grande problema desse jogo, eu acho que é a maior queixa, é que você fica extremamente perdido, e na minha opinião, isso é uma, isso, isso é bom né, isso mostra que o Metroidvania vem feito, se você se perder, porque você tá jogando direito, também a gente tem uma rainha aqui no fundo, um quadro, nenhuma dessas informações é útil, e aqui a gente já vai pegar, vamos pegar, o nosso, vamos pegar um texto aqui, ele não tá lendo nada, mas se vocês quiserem saber mais da história, e forem adquirir o Chasme, é bastante interessante, tem muito texto, é bem rico, vamos lá, vamos lá, vamos dar aquela escorregada, nosso poder agora é esse, a gente chega numa área que não tem que fazer, e salvar, infelizmente aqui também a gente não tem mais o que fazer, então por hora a gente explorou a totalidade aí da Fortaleza, agora, nós vamos ter que ir para outra área, vamos pegar o TP, que não é aqui, a gente sobrescreve a animação da queda, não demora muito, vamos ignorando tudo, o ideal é matar, matar todos os bichos, para subir bastante de level rápido, a gente se quebrar aqui ó, a gente vai voltar para as catacumbas, e das catacumbas a gente vai dar um jeito, tipo caminho verde, não sei o nome, jardim ainda acho, olha que burrice, começa a complicar como eu disse anteriormente, assim é o lugar correto, por enquanto ainda está fácil né, agora é só foi um avançado e um recuo, mais para frente isso aqui vira ó, inferno, beleza, sem esse poder de escorregar esse artefato, não teria como abrir essa parte, os jardins aqui eles são bem grandes, bem grandes, bem grandes não, aqui é outra entrada, para outra área, acho que é a última área, não sei, vamos, os inimigos aqui eles são um pouco mais pesados, tem essas plataformas agora, que repulam, avança repulam, olha o tanto que tem que bater no bicho, é bastante hein, e a gente já abre o fast travel desta região, e a primeira coisa que a gente faz é ir para a mina, fazer um save, os projéteis deste jogo eles são meio esquisitos, eles são muito difíceis de desviar, mas sei lá, isso é bom, jogo difícil é bom, fácil não tem graça, pegamos um salmão, caso nossa HP fique baixo, e eu não posso nem falar que a gente está indo bem, porque a gente está demorando tanto para passar, de um pequeno trecho, mas como eu disse, é importante, eu vou ignorar isso aqui, apesar de eu acabei de falar que é importante matar os bichos, mas tem hora que não dá né, a quantidade de dano que a gente tomou de uma fada, está na hora de comer um salmão, uma maçã, duas, engraçado que o jardim é uma das maiores áreas e aqui menos tem teleporte, é sempre assim né, é muito dano que dá esse porco espinho é muito dano que dá esse porco espinho eu ainda estou achando que a gente está dando mais dano do que realmente está dando, já melhorou um pouco, pegamos um salmão, coisa essa está melhorando novamente, tipo de plataforma que é, difícilzinho viu de passar, eu estou achando que estou com os poderes do outro save, não sei se a gente ignorar ele, a gente vai encontrar ele de novo já já, vários pulos gigantescos, sabe o que que é isso? é um outro acesso, acho que esse acesso era fechado, não sei, ah sim, a porta era fechada, acho que no último jogo, no último vídeo a gente visualizou essa porta, e realmente ela não funcionava, será que dá para alcançar ali? ou se dá? pontos de vida, pontos de magia aí, máximo atingido, só tem um problema aí nesses nossos pontos, a gente ainda não salvou a bruxa, que vende magia para a gente, vixi agora hein, olha o tamanho disso, tenho certeza que a gente vai subir pelo menos um nível aí, tem que enfrentar esse trem, tem que enfrentar esse trem, nossa, porque aqui é hora, é hora de comer um salmão, não sei como a gente está conseguindo desviar dessas avelinhas, mas tá bom, derrotada a vespa, ah, era importante vir aqui, a gente tinha que abrir a água, foi até melhor, a gente veio para o lado certo, que bom, deixa, deixa menino, deixa, só vai, pronto, salvamos mais uma tiazinha, pergaminho da distorção nos teleporta direto para a cidade, vamos com calma, está tudo indo bem, mas eu ainda preferiria, se a gente já tivesse achado uma artéria do homem, acabou o nosso poder, hoje o vídeo vai ser um pouco longo, eu vou fazer uma edição bem louca aí, está bastante confuso, mas é aquilo lá, o que eu já mencionei antes, o nível, ele é todo gerado, aleatoriamente, tirando as entradas, pelo que eu entendi, as entradas, dos mapas, são sempre preservadas, aqui já está escorrendo água, mas não o suficiente, estamos patinando, acho que já sei o que tem que fazer, a gente está fazendo burrice assim, atrás de burrice, a gente está fazendo burrice, lembra que eu falei que tinha que ir para outros lugares, então, estamos aqui para as minas, vocês acreditam nisso? bem aqui no começo da mina, eu acho que aqui no começo da mina, a gente tem um lugar que temos que ir, isso aqui mesmo, muito importante, muito importante, sem isso, não tem como continuar, como vai ficando fácil matar os inimigos, aqui, olha só uma pancadinha, de nada, vamos ver se é aqui mesmo, é aqui mesmo, olha só, a gente salva o mineiro, é um amigo a mais, e agora a gente vai atrás de um poder, e onde fica esse poder, onde? eu acho que ali, vamos lá, vamos tentar, o ouro é bastante difícil fazer nesse jogo, qual na vida real? é, não é bem aqui que eu queria, mas, não é aqui mesmo, putz, o raze, o raze, serião, era aqui que eu queria vir, mas não era aqui, era isso que eu queria, vou descer, começa a ficar muito impaciente, a gente está gravando há muito tempo, Vamos lá, aí encontramos, olha só isso aqui, mas não dá tanto dano quanto parece, tá isso aí. Isso aí ó, veio direto do Escampt. Bocai com o Country também. Ó, Carne de Seru. Dica para a vida, não comam a Carne de Seru. Vai ser necessário mais para frente. Ou comam e depois repitam essa área inúmeras vezes. Mais para frente vai aparecer uma caçadora. Para ela te vender uns... Ah, minha nossa! Está vendo? Não dá tanto dano. E aí ela requer a Carne de Seru para... Anel de Coração. Vamos ver o que isso faz. Para te prestar um serviço, né? Nossa, minha do Coração. Está um pouquinho mais de HP. Está valendo um item bom. Aqui a gente ainda tem uma conversa. Aqui é o Caminho Andador For Kids. Aí... Lampião. Aqui é o item fundamental. Para o desenvolvimento. Rapaz, a coisa está complexa aqui. Nossa, que delícia de ponto de vida máximo. Agora o que a gente vai fazer? Eu tinha intenção de fazer um chefe hoje, mas... Deixa isso para lá. Deixa isso para lá. A gente já pegou dois poderes. Dois Arquefatos. Isso é bastante para um vídeo, né? Dois Arquefatos. No próximo vídeo eu ensino vocês como craftar itens. A gente foi das Catacumbas para Fortaleza. E voltamos para a Catacumba. Depois para o Jardim. Depois para o Catacumba. Depois para o Jardim. E depois para as Minas. Num único vídeo para obter dois itens. Vamos dar um martelinho de ouro aqui para o menino. A gente não falou com ele ainda, então ele não deu a missão. Mas agora a gente vai dar a missão para ele. Se der a missão do martelo a gente só entrega. Agora a gente consegue fabricar. E essa arma que a gente vai fazer no vídeo que vem. Penac. É muito bom o Penac. E depois a gente vai fazer o martelo de ouro assim que der. Vamos salvar e vamos encerrar o vídeo por aqui. Gostou? Deixa seu like. Se inscreva no canal. Dá-lhe nossos vídeos. A gente joga Metroidvania. Joga Wind. Recomendações. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.